Em sessão que aconteceu na tarde de quarta-feira 28 de julho e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara aprovou 28 processos. Foram julgados palancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 108. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.